Olá, começa agora o AgroCultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver pesquisas garantem recorde de produção e alta qualidade do café. Se nós pudéssemos receber um prêmio Nobel, seria em tecnologia cafeira. Agrofloresta, técnica de cultivo que alia produção de alimentos com preservação de florestas, ganha cada vez mais espaço e é exemplo de cultivo sustentável. A prática se espalha pelo país e gera aumento de produtividade. Aqui a gente está plantando hortaliças e árvores, imitando uma regeneração de mata atlântica. Para manter título de segunda maior produtora de leite do Brasil, cidade no interior de Minas Gerais investe em melhoria da genética e tecnologia da ordenha. E você vai ver também. A avicultura brasileira conta desde a última terça-feira com um seguro contra eventos sanitários. Plantio de soja em Mato Grosso segue em ritmo acelerado. Produtores estão animados. O Brasil colheu em 2018 a maior safra de café da história. Foram mais de 61 milhões de sacas de 60 quilos em uma área de quase 1 milhão e 900 mil hectares. A alta produtividade e a melhoria da qualidade do café são resultado de novas tecnologias de produção e técnicas de plantio, capacitação do produtor e principalmente do avanço de pesquisas na área. Celso é apaixonado por esses grãos. Há 32 anos ele mergulhou no universo do café e nunca mais saiu. O café é uma planta que nos encanta. De fato, quem vive o café é um verdadeiro apaixonado por essa lavoura. Ela, diferente de outros cultivos, entrega para a gente uma das mais saudáveis bebidas, que é o café. O cafezinho do nosso dia a dia. Quem vive a lavoura e tem a experiência de participar de uma florada e sentir aquele aroma de jasmin, aquele branco generalizado sobre as plantas, também fica assim, uma experiência que todo mundo, eu recomendo, todo mundo tem que ter um dia na vida, visitar uma lavoura de café em flor. Engenheiro agrônomo e pesquisador do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo, Celso diz que o mais recente recorde de exportação brasileira de café é uma consequência do histórico e bem-sucedido investimento do país em pesquisas de desenvolvimento da indústria do café. Desde 1850, somos os maiores exportadores mundiais de café e, segundo ele, graças ao cardápio de variedades do produto, somos também os detentores do título de melhor café do mundo. Essa relação toda, essa combinação de solo, planta atmosfera, deu para a planta de café em si, uma adaptação muito favorável no Brasil. Ela vem lá de Etiópia, ela é trazida primeiro para a Guiana e depois para o Brasil. Isso lá nos anos 1700 e pouco, em 27, ela entra no Brasil pelo Maranhão. Depois que ela se instala aqui, realmente, na região sudeste, onde ela encontra as condições mais ideais para o seu desenvolvimento. E desde então, a importância que o café assume na economia brasileira no século passado, no século retrasado, principalmente, onde o café chegou a ser 90% de toda a riqueza que o Brasil possuía provinha do café, isso nos anos 1910, 1920. 90% de todo o saldo cambial, todo o dólar que entrava no Brasil era provinha de café. Então, gerou em torno dessa cultura um grande interesse da classe política, da classe empresarial, da sociedade brasileira e foi se estimulando a criação de conhecimentos, apoiando os estudos, como o próprio Instituto Biológico, já tem 96 anos, vem desse interesse em melhorar os padrões de cultivo dessa lavoura e o que vem acontecendo até os nossos dias. Se nós pudéssemos receber um prêmio Nobel, seria em tecnologia cafeira, porque ela, de fato, se destaca e se diferencia em termos mundiais, pelo nível de conhecimento que nossas instituições aportam ano após ano para o nosso cafeicultor. Uma história que impulsionou os rumos do crescimento do próprio país. O conhecimento em torno da cafeicultura está sempre crescendo, os protocolos estão indo adiante e buscando novas coisas para serem desenvolvidas e tornar a nossa cafeicultura ainda mais competitiva, já é a mais competitiva no mundo, em quantidade, preço e qualidade, e deve se manter esse posto por muito período, porque é um dos poucos países no mundo que ainda tem área e água para fazer cafeicultura no mundo, é o Brasil. Hoje as pesquisas buscam novos sabores para a mesma bebida. No Brasil e no mundo, a fermentação é a bola da vez. A planta produz um fruto. O fruto está programado geneticamente para apodrecer e gerar uma nova planta. Essa é a programação genética da planta. Gerar um fruto, ele vai apodrecer e vai virar uma nova planta. Nós queremos que isso não aconteça. Nós queremos que interromper esse processo da planta no ponto mais correto possível, que é o ponto de maturação do fruto, o ápice da maturação, interromper ali aquele processo e garantir que aquela qualidade permaneça até o final. A riqueza e a complexidade de sabores e de aromas que as fermentações incontroladas estão propiciando ao café tem sido uma coisa formidável. Até os degustadores estão com dificuldade de classificar bebidas feitas com esse preparo pós-colheita porque elas são tão inéditas, tão diferenciadas que eles não estão conseguindo nem nos protocolos nem classificar. E até gera um problema. O que eu faço com uma bebida que eu não sei o que é? Além da comercialização dos grãos, o café traz ainda outros benefícios econômicos para o país. É que esta ainda é uma das culturas que mais emprega mão de obra e que mais gera negócios ao redor dela. Imaginem vocês, 63 milhões de sacas de café, a quantidade de café que foi produzido no país e foi consumida, está certo? Isso tudo foi consumido. Isso é uma riqueza imensurável. Mas vamos falar do que foi exportado. A gente imagina mais ou menos que o mercado interno essas 23 milhões de sacas tenha rendido por volta de 20 a 22 bilhões de reais. Mais ou menos o faturamento que isso gerou. Na exportação, isso gera em torno de 6 bilhões de dólares mais ou menos em termos de receita cambial. Mais ou menos 85% desse valor vai parar na lavoura. O resto é as margens, os fretes internacionais, os custos de fazer os embarques. Mas é o país que mais transfere dinheiro da cotação internacional para o cafeicultor, é o Brasil. Tem países que transferem 50%. A gente calcula mais ou menos que no Brasil, em torno de meio milhão de pessoas, mais ou menos, atuem na cafeicultura. Mas de nada adiantaria produzir mais e melhor se o consumo não acompanhasse o crescimento das safras. E basta olhar ao redor para ver que nunca foram abertas tantas cafeterias como hoje. No Brasil e no mundo, tomar café virou sinônimo de se encontrar para conversar ou para fechar negócios. Até na Ásia, onde o chá sempre foi a bebida das bebidas, as novas gerações estão tomando café. Eu acho que é a nova moda, né? Já foi a cerveja, já foi vinho e agora é o café. Talvez as pessoas estejam aprendendo mais e culturalmente no Brasil, né? É um dos maiores produtores, então eu acho que isso ajuda muito. Comecei a conhecer os cafés especiais, conhecer os lugares de cafés especiais, então acho que acabou entrando na minha rotina. Fábio também é apaixonado por café. Acompanha o produto do começo ao fim. Ele é produtor e dono de uma cafeteria em São Paulo. As pessoas estão tendo mais acesso a cafés de qualidade e as pessoas estão percebendo que é mais gostoso tomar café de melhores qualidades. Claro, com mais cafeterias pelas ruas, os restaurantes se preocupando mais com o produto, isso tende a aumentar também. Mas o Brasil é um grande tomador de café, né? Ele sempre toma o café. Para mim é importante você perceber o que você está tomando, né? E o café especial, ele tem isso, essas qualidades da acidez, da doçura, né? Então a gente consegue tomar curtindo mesmo. Você vai ver ainda nesta edição, Cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, mantém título de segunda maior produtora de leite do Brasil com investimentos em tecnologia e qualificação do produtor rural. E a seguir, as notícias mais importantes do campo da semana. O censo agropecuário divulgado pelo IBGE revelou que caiu o número de produtores analfabetos no Brasil. Voltamos já! Confira agora as principais notícias do campo desta semana. Plantio de soja em Mato Grosso segue em ritmo acelerado. Área plantada já chega a mais de 60% do estimado para safra deste ano. Produtores estão animados e o sucesso se deve ao volume de chuvas que caíram em setembro. Esses números garantem a janela da segunda safra, entre janeiro e fevereiro do próximo ano. Janeiro para o algodão e fevereiro para o milho. A área semeada até aqui supera a média das últimas cinco safras. São mais de 6 milhões de hectares cultivados. As contratações na citricultura aumentaram quase 16% entre os meses de janeiro e setembro deste ano em relação ao mesmo período de 2018. Nos sete primeiros meses do ano foram abertas 42.200 vagas em 2019 e quase 36.500 no ano passado. As demissões foram quase 6% menores no mesmo período em 2019 em relação a 2018. 34.334 este ano e 36.375 no ano passado. O aumento de vagas no setor citrícola começou em maio e teve auge em junho, com o início da safra, especialmente da laranja, que começa em julho e termina em junho do ano seguinte. Os municípios que mais geraram vagas de trabalho na citricultura estão em São Paulo, Bebedouro, Mojiguassu e Colômbia. Em seguida, veio o município de Comendador Gomes, em Minas Gerais. A colheita de trigo está na reta final nas lavouras paranaenses e deve ser concluída até o final do mês. De acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura, a produção dessa safra foi prejudicada pelas geadas e pela seca. Com isso, a expectativa é de uma safra inferior à do ano passado, quando foram colhidas 2,8 milhões de toneladas do grão, contra uma estimativa de 2,3 milhões de toneladas em 2019. Em relação ao potencial previsto inicialmente, de 3,3 milhões de toneladas, as perdas podem chegar a 30%. Essa é a terceira safra sucessiva com problemas climáticos relevantes. A segunda etapa da campanha de vacinação de bovinos e bubalinos contra a febre afitosa segue até o dia 7 de dezembro no estado de São Paulo. As doses das vacinas devem ser adquiridas junto à Coordenadoria de Defesa Agropecuária, que obrigatoriamente também precisa ser comunicada após a realização do procedimento. O produtor que não vacinar o seu rebanho está sujeito ao pagamento de uma multa de 5 UFESPs por cabeça, o equivalente hoje a R$ 132,65. Quem também não prestar contas junto à Coordenadoria vai pagar uma multa de R$ 79,59 por cabeça. Lembrando que a dose da vacina deste ano foi reduzida de 5 para 2 milímetros. O objetivo é tentar amenizar as reações alérgicas causadas nos animais. Começou também no Rio Grande do Sul a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa. A meta é imunizar até o dia 30 deste mês pelo menos 90% dos 4 milhões e 300 mil animais em 240 mil propriedades. Após vacinar o rebanho, o produtor tem até o dia 6 de dezembro para apresentar os comprovantes junto à Espetoria de Defesa Agropecuária Local. Devem ser informados a classificação do rebanho por sexo e idade e a nota fiscal de compra das doses aplicadas. O Rio Grande do Sul é considerado zona livre de afitosa com vacinação. A avicultura brasileira conta desde a última terça-feira com um seguro contra eventos sanitários. O Estado do Mato Grosso foi o primeiro a aderir à iniciativa que é inédita. O seguro foi criado após quase uma década de estudos e negociações. visa garantir fundos privados de defesa sanitária para a indenização e vai beneficiar produtores em caso de eventuais focos de influenza aviária e doença de Newcastle. É bom ressaltar que o Brasil não há registro de influenza aviária. Outros estados deverão aderir ao seguro, que é válido para todo o Brasil. O Ministério das Minas e Energia publicou esta semana o relatório final da mistura com 15% de biodiesel ao óleo diesel para motores e veículos a ser comercializada em todo o país. Com isso, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, a ANP, está autorizada a definir a evolução obrigatória do percentual de adição de biodiesel ao diesel vendido ao consumidor. Depois de uma consulta pública, a ANP definiu um dos principais pontos, que é o parâmetro de estabilidade à oxidação para a mistura de biodiesel-diesel. O Censo Agropecuário, divulgado pelo IBGE, revelou que caiu o número de produtores analfabetos no Brasil, mas o índice ainda é elevado. 23% dos produtores, quase 1 milhão e 200 mil, declararam não saber ler e escrever. Em 2006, a taxa de analfabetismo era de 24,5%. 15,5% disseram nunca ter frequentado escola. 73% frequentaram somente o ensino fundamental e 66,5% declararam que não terminaram o curso. A divulgação do novo Censo Agropecuário do Brasil, elaborado pelo IBGE, trouxe uma série de informações fundamentais para nós entendermos o que é que está acontecendo com a agricultura brasileira. E se nós fôssemos fazer um resumo final de tudo aquilo que o Censo traz, são tantas informações, o Censo diz o seguinte, a agropecuária brasileira está indo para a frente e está indo rapidamente, incorporando tecnologia, melhorando a produtividade. O Censo comprova aquilo que todos nós estávamos meio que visualizando. Ao mesmo tempo, porém, que o Censo Agropecuário mostra um extraordinário avanço tecnológico de produtividade na agricultura brasileira, ele também indica que uma parcela enorme dos pequenos agricultores do Brasil continuam à margem desta evolução. A quantidade de pequenos agricultores analfabetos no campo é muito grande. E se o produtor rural, o pequeno produtor rural, não tem conhecimento, como é que será possível ele entrar no ciclo da tecnologia? Este é o maior desafio da agricultura brasileira mostrado pelo Censo Agropecuário. O governo e as entidades, todo o Brasil, precisam encontrar as formas de fazer com que todos, e não apenas os grandes e os médios agricultores consigam avançar com tecnologia. Ficou muito claro, independente do tamanho, pequeno, médio ou grande, independente se é agricultor familiar ou se é empresarial, uma coisa ficou muito clara, quem leva a agricultura para frente é a tecnologia. Este é realmente o grande desafio. E o ciclo da tecnologia depende de um fator fundamental. Os agricultores brasileiros precisam estar cada vez mais capacitados e fazendo o trabalho em cooperação. Apenas 20% dos agricultores brasileiros participam de cooperativas. Esse número é pequeno quando nós comparamos com as outras nações. O cooperativismo e a tecnologia, esses fatores juntos, é que vão levar todos da agricultura para frente. E veja a seguir, investimentos... O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos orgânicos do mundo. O cultivo em alta atende o mercado consumidor que prioriza produtos sem agrotóxicos. Uma das técnicas de cultivo é a agrofloresta, que combina plantio de árvores e arbustos com outras culturas. Nesta pequena propriedade de um hectare em Atibaia, interior de São Paulo, a beterraba, rúcula e o alface crescem juntos. Aqui a produção de hortaliças e frutas orgânicas são cultivadas através da técnica da agrofloresta. A cada três fileiras de plantio, uma de árvores. E tudo livre de qualquer tipo de agrotóxico. Uma horta nada mais é do que o início de uma nova floresta. Aqui a gente está plantando hortaliças e árvores, imitando uma regeneração de mata atlântica. Isso a gente consegue uma produtividade boa e uma saúde maior das plantas sem uso de insumos externos. Segundo o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, no Brasil existem 20 mil produtores nesse segmento. E esse número, segundo a entidade, cresce 20% a cada ano. Em 2018, o setor faturou 4 bilhões de reais. Apesar do crescimento de consumo, os brasileiros ainda não aderiram de vez ao alimento mais saudável. O Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável aponta através de pesquisa que no último mês, apenas 15% da população urbana consumiu algum alimento ou bebida orgânicos. A maior parte da produção de alimentos orgânicos do país vem de pequenos produtores rurais. Apesar do consumo desse tipo de alimento crescer a cada ano, o que impede que chegue à mesa do brasileiro com mais frequência e passe a se tornar uma regra, e não exceção, é o custo, não da produção, mas da logística. Por isso que o consumidor final quase sempre paga mais caro pelo alimento orgânico. Quando a pessoa tem condição de pensar que comida não é uma coisa muito impactante no orçamento dela, ela tem condição de escolher o que ela considera melhor. Agora, se significar uma diferença de custo da comida significar muito para o orçamento da família, a pessoa é obrigada a não aderir a essa cultura. A Marina trabalha na produção de orgânicos como voluntária uma vez por semana. E em troca, além de aprender ainda mais sobre uma vida mais saudável, leva para casa os produtos que produz. Eu acho importante toda essa cadeia, não só a gente que está consumindo, o produtor que está produzindo, o meio ambiente, tudo isso. A qualificação do produtor, investimentos em genética e em tecnologia na Ordenha contribuem para o aumento da produtividade do gado leiteiro. Por causa disso, a cidade de Patos de Minas, região do Alto Paranaíba, mantém o título de segunda maior produtora de leite do Brasil. Foi o tempo em que a produção de leite sofria fortes quedas no período mais seco do ano. Agora, mesmo com pouca chuva e com calor acentuado, a produtividade tem crescido ano a ano na região. E a tecnologia, manejo, profissionalismo do produtor, aonde ele tem uma estrutura que não permite mais. Você tira leite a hora que você quer e a hora que não está bom, você solta as vacas. Hoje não tem isso mais. Hoje o negócio roda 24 horas, com um nível de tecnologia muito, muito intenso, com produtividade altamente, chega até a impressionar em muitos casos. Você está na região dessa aí que tem genética com 40, 38 graus, você encontra uma vaca aí dando 40 quilos, 45, 50 quilos de leite. Então, realmente, é o resultado de trabalho, é o resultado de pesquisa, de investimentos em aperfeiçoamento, conhecimento. O aumento da produtividade tem explicação. Os produtores de leite estão cada dia mais qualificados. Em Patos de Minas, que possui a segunda maior bacia do país, o nível que alguns produtores atingiram impressiona. É o caso dessa propriedade, bem próxima da cidade, que a gente veio conhecer hoje. A produção aqui ultrapassa 5.700 litros de leite por dia. São 175 vacas em lactação e uma média de produtividade que ultrapassa 32 litros por vaca dia. Um resultado conquistado à custa de muito trabalho, estudo, dedicação e investimento. A gente veio trabalhando há muito tempo para chegar onde a gente chegou, com muita dedicação. Então, a gente pensa sempre nisso. É cada dia investir mais na atividade, é buscar novos rumos e, se Deus quiser, sair de 32 para 35, que é a nossa meta para o ano que vem. A propriedade é cuidada não só para produzir muito, mas também com qualidade. Rodolfo sabe que, para se manter no mercado, é preciso aumentar o nível de profissionalismo. A gente cuida delas com muita dedicação, buscando cada dia ficar mais competitivo no setor do leite. Então, a gente tem que dar um hotel cinco estrelas para elas, para elas poderem retornar o leite para a gente. Segundo o presidente da Copatos, existem pelo menos 200 composições iguais a esta, algumas menores, outras maiores, na micro região de Patos de Minas. Ele afirma que a região, com a segunda maior bacia leiteira do país, não está produzindo menos do que 3 milhões de litros de leite por dia. A gente percebe que nessa região existe uma vocação para atividade leiteira. Até porque os investimentos na infraestrutura para produzir leite, eu acho que na região do Alto Pranaíba aqui, é a maior do Brasil, sem medo de errar. Temos aí um volume de galpões, onde se oferece concentra gado, concentra produção, concentra produtividade e produção, e isso passou a ser também um atrativo para a indústria. E a tendência é de aumentar ainda mais. O Rodolfo já prepara terreno para aumentar a produção. A gente está aumentando as instalações, porque já está chegando a lotação máxima do barracão que tem. A gente está aumentando agora para mais 50 vacas. Então, acredito que a gente deve chegar aí o ano que vem com 7 mil litros, uns 35 de média. A gente espera isso, né? O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto